Olá, Brasil! Sejam bem-vindos ao Astro Viva, um canto aqui do Viva para que eu, Vitor de Castro, analise os signos dos personagens das séries, dos programas e das novelas mais marcantes de todas. E hoje, nesse clima de romance do Dia dos Namorados, a gente vai unir personagens da teledramaturgia que nunca se conheceram, nem se encontraram, mas assim, só da gente analisar os signos, já dá pra ver que foram feitos um pro outro. Hoje, a gente vai conhecer os casais mais improváveis da TV. A gente dá início à nossa saga de Cupido com o signo de Ares, e a personagem Ariana é a diarista Marinette. Barraqueira e com um pavio curtíssimo, ela sempre responde às pessoas com ironia, né? Quando leva uma cantada, quando o patrão é grosseiro, quando é apelidada de baixinha, quando as amigas enchem o saco... Enfim, muito irritada e muito Ariana. E o par perfeito e improvável pra ela é o Tuco de A Grande Família, que é um ótimo exemplo de Taurino. Ele é preguiçoso, adora uma vida boa e não quer fazer nada além de ficar tranquilinho na casa da mãe. Agora, imagina unir esses dois. A Marinette vai dar um chacoalhão na vida do Tuco, que por sua vez, vai fazer a Nete ser obrigada a respirar e a ter um pouquinho mais de paciência. De duas uma. Ou eles vão se amar muito e evoluir juntinhos, ou então vai ser um pega pra capar de enlouquecer qualquer um. Tô tranquila mesmo, tô mais calma, tô mais serena. Eu não saio por aí armando barraco, não é? Sabia? Eu ouço e não concordo. E eu vou entrar com a focinheira na tua boca pra tu parar de falar besteira, credo. A mesma coisa de sempre. O que é? Você vai ficar irritada comigo também? Ai, gente... E o nosso próximo casal é capaz de abalar qualquer estrutura. Que o pai é linho da novela da Cor do Pecado, é do signo de gêmeos, todo mundo já deve ter percebido, né? Principalmente pelo fato dele ganhar a vida enrolando as pessoas, que é um dom geminiano. E ele faz isso tão bem que ele é um pai de santo bem sucedido, mesmo sem conhecer de fato santo nenhum. E a pessoa que forma um par nada perfeito com ele, é a cabeleireira Marlene, da série Chapa Quente, que é super canceriana. Ela é apegada, ela é dramática e sempre cabe mais um no coração dessa mulher, né? Tanto que ela é até sócia do ex. E como vive sempre na esperança de que aquele marido folgado tome um rumo na vida, nada é melhor pra ela do que se relacionar com um pai é linho, né? Que vai trazer um agito, um frescor, uma graça pra sua vida. E ao mesmo tempo, namorar com ela vai ser ótimo pra ele. Porque pensa, gente, um charlatão geminiano, fofocando o dia todinho num salão de beleza, com esse casal, vai ser um babado atrás do outro. Vamos sentir essa energia? Ninguém quer cortar o cabelo comigo, mal não. Tá baixa? Ou eu pago imposto, ou eu pago empregado. Já quieta, menina. Que é do homem, o bicho não come. Ela? Deixa eu falar. Continuando nossa lista, a gente chega no signo das estrelas, que é leão, que no caso está sendo muito bem representado pelo seu peru da escolinha do professor Raimundo. Afetadíssimo, ele chama atenção por onde ele passa, né? Com aquele visual super colorido, vamos destacar os lenços, as echarpes. E quando ele fica irritado, acaba qualquer discussão falando que tá por aqui. Bem leonino mesmo, né? E a gente une esse personagem excêntrico com outro mais excêntrico ainda, o Abelardo Sardinha, da novela da Cor do Pecado, que é aquariano com todas as letras. Se comparado aos irmãos, ele é completamente do contra, ele tem uma personalidade e escolhas de vida únicas. Mesmo vindo de uma família super chucra, ele não gosta nem um pouco daquela violência toda. E o seu sonho é ser um maquiador de sucesso. Então, você já imaginou se um dia esses dois personagens se encontram, gente? Toda aquela liberdade de expressão, aquela arte, aquela finesse do seu peru, vão encantar o Abelardo demais. E por outro lado, só um aquariano conseguiria abaixar um pouco a bola de um leonino como seu peru. Ou seja, perfeito. Quer dizer que eu vim muito mais maduro, com uma visão assim, muito mais épica da vida. Que ridículo. Legal. Já sei, já estou ali, o Abel está comigo porra aqui. Vocês querem mediocridade, vocês vão ter mediocridade. Preciso me segurar, estou muito à frente do meu tempo. O casal que vem a seguir não é o mais romântico não, mas promete ser o mais bem sucedido. A Ipanema de adiarista é daquelas virginianas clássicas, gente. Está ali para ajudar quem quer que seja a qualquer momento. E vive resolvendo os problemas domésticos das amigas com muita atenção para entregar um trabalho bem feito. E falando em trabalho, a gente une a Ipanema Albino de carga pesada, que é bem capricorniano. Ele é empreendedor, começou comprando um caminhão e depois virou dono de uma pequena frota. E ele vive alertando seu amigo Pedro a não fazer besteira e acordar para a realidade da vida. Sempre lembrando ele que tem conta para pagar, por exemplo. Esse vai ser o casal mais trabalhador que você vai conhecer. Nenhum deles foge das suas responsabilidades e ambos são muito prestativos. Se a relação não der certo, eles podem pelo menos abrir uma empresa. Que dinheiro a gente sabe que eles vão ganhar muito juntos. Faço do impossível o possível. Conserto qualquer coisa. Se precisar é só chamar, sacou? Trabalhar é muito importante. Eu não preciso de nada não que eu já tenho tudo, tá? Como dizia o meu pai, está com os quatro pneus areados. A Magda de Sai De Baixo é daquele tipo de piscina bem desligada que parece que vive num tempo que só ela entende. Sempre perdida nos próprios pensamentos e quando abre a boca chega a ser difícil entender exatamente o que ela quer dizer, né? Mas por outro lado, ela é muito amorosa com todo mundo e vive querendo viver bons momentos com a sua família. E por isso, ela super combinaria com o Mocotó de Malhação, que é bem sagitariano. Engraçado, bem humorado, é o palhaço da turma e não leva nada a sério. Tanto que todo mundo sabe que ele só frequenta as aulas da Academia Malhação com um único objetivo. Paquerar! Se a Magda cruzasse o caminho dele, os dois formariam um casal leve e divertido em que ela não implicaria jamais com o jeitinho irresponsável do Mocotó e ele faria muita piada às custas dos deslizes dela. Melhor casal! Eu nunca se esqueço de uma coisa, o mais importante é a felicidade. A felicidade é como uma faca de dois gumes. Por um lado nos espeta a cabeça, por outro nos corta o legume. E é você que tá falando a minha fala? Você fala a minha, meu. E a gente termina esse momento romântico unindo o casal mais improvável dessa lista. O Zé Bonitinho, personagem icônico da Escolinha do Professor Raimundo, é sem dúvida nenhuma Libriano, né? Charmoso, sedutor, por onde ele passa arranca suspiros de todas as mulheres que não conseguem resistir. Câmera close, aquele topete sempre paradinho no lugar. E esse charme Libriano tímido, que seduz quase sem querer, com certeza ganharia o coração da dona Álvaro de Toma Lá, Dacá, que é muito escorpiana, mesmo que não pareça. Ela é engraçada, ela é debochada, mas se você pensar bem, ela é a grande vilã do seriado e solta até uma gargalhada fatal depois de destilar o seu veneno. E ela sabe os segredos de todo mundo do Jambalaya Ocean Drive, além de ter uma certa obsessão, né, pela vida dos casais protagonistas da série. Vamos combinar. Agora, unindo ela ao Zé Bonitinho, a gente vai ter um casal elegante, arrumado, eles têm até um cabelo meio parecido, se você reparar, e ambos sabem quem são e do que são capazes. E, né, dona Álvaro era casada com o seu Ladiri, então eu imagino que o Zé Bonitinho faça mesmo o tipo dela. Ô garota, eu vou falar com você, mas você, por gentileza, eu divido a minha beleza, você não vai nem desmaiar, nem ter um ataque. Ai, seu nome, por favor. Desculpa o meu sorriso, mas você não sabe quem sou eu? Eu sou o homem mais bonito do mundo. Eu sou o Zé Bonitinho, o perigote das mulheres. Por gentileza, o senhor poderia me arrochar um minutinho? Fatorada. E esses foram os casais mais improváveis da TV. E aí, você gostou de descobrir o signo desses personagens incríveis? Então já deixe seu comentário e me fala aqui, qual personagem você quer ver e de qual programa? Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, e eu te espero aqui pra mais um Astro Viva. Um beijo! E aí, você vai se inscreva com o nosso canal, e aí, você vai se inscreva com o seu canal!